A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se bater em falso, pego a massa E a madeira não pode estragar Armei baco, pupo, nunca terei pouco A uma espécie de rato e leão de colheira E armei no carpinteiro E os versos só falam em madeira Se bater em falso, pego o carpinteiro O dia inteiro sem parar Se bater em falso, pego a massa E a madeira não pode estragar Se bater em falso, pego a massa E a madeira não pode estragar Se bater em falso, pego a massa Se bater em falso, pego a massa E a madeira não pode estragar Se bater em falso...